A paz do Senhor a todos, bom dia. Estamos iniciando mais um Café da Manhã com Deus. Hoje, no dia 8 de junho, sexta-feira, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura em Hebreus, capítulo 12, versos 1 a 2. A palavra diz, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém e graças a Deus. A força das fortalezas. Este é o tema do devocional de hoje. Assim como Jericó era uma fortaleza em Canaã, nós também temos as nossas fortalezas em nossas vidas. O apóstolo Paulo usou o termo para descrever uma mentalidade ou postura. O apóstolo Paulo definiu uma fortaleza como argumento ou pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. É uma convicção, uma expectativa ou crença que tente interferir na verdade. Desconecte-se de tudo e preste atenção. Deus está falando contigo neste exato momento. Existe uma fortaleza que domine você? Deus jamais poderá me perdoar. Fortaleza da culpa. Jamais conseguirei perdoar aquela pessoa. Fortaleza da mágoa. Coisas ruins sempre acontecem comigo. Fortaleza da autocomiseração. Preciso estar no controle. Fortaleza do orgulho. Não mereço ser amado. Fortaleza da rejeição. Jamais me recuperarei. Fortaleza da derrota. Preciso ser bom, senão Deus me rejeitará. Fortaleza do desempenho. Sou apenas tão bom quanto minha aparência. Fortaleza da aparência. Meu valor é determinado pelas minhas posses. Fortaleza do materialismo. Mas não precisamos ser um deles. Nossas armas são de Deus. E temos poder para destruir fortalezas. Não é isso que queremos? Queremos ver nossas fortalezas destruídas. Transformadas em ruínas para uma vez por toda. Queremos ver Jericó derrubada. Como isso acontece? Mantendo Deus no centro. Amém e graças a Deus.